Oração pela Pátria Senhor Jesus Cristo, divino Salvador nosso, que dissestes, pedi e se vos dará, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Nós vos rogamos que olheis com misericórdia a nação brasileira, que desde o início foi consagrada como a terra de Santa Cruz, e que com tanta predileção tem desamado. Terramai, Jesus amorosíssimo, sobre a nossa pátria, o vosso amor, não obstante nossas culpas. Mantenha-a na fé católica, apostólica e romana, conservai-a na sua unidade, a fim de que, sendo pela vossa graça defendida contra todos os erros e livre de toda a dissensão, Pai, dedicada unicamente ao vosso serviço em justiça e santidade, possa caminhar constantemente ao fim que lhe propusestes, e merecer que sejais sempre o seu protetor e chefe. Nós vô lhe pedimos pelos merecimentos e intercessão do Santíssimo Imaculado Coração de Maria, vossa Mãe amorosíssima. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho.